É isso aí pessoal, esse é mais um vídeo aqui da Feira da Rota de Arapiraca Arthur Motos Chegando aqui, na loja do nosso amigo aqui, Arthur Motos Que é um lugar bom para a moto de vocês viu E aí gente boa primeira? Bom dia mami, como é que estão as coisas? Bem graças a Deus Graças a Deus né? Isso aí Temos o que hoje aqui de bom? Fã 160 Fã 160 2022 2022 Apenas 6.000 km rodados 6.000 km rodados só 7.900 8.900 8.900 8.900 Valor do helicópter? 17.300 17.300 Não é? Lembrando pessoal, ainda tem um descontozinho, não tem? Isso, tem Está com reserva manual, mostra garantia de fábrica ainda Isso aí A moto bem conservada viu? Temos a bicha também? 125 125 200 2.000 2.400 2.000 2.000 2.000 Viu? Dia de sexta-feira Vocês querem comprar a moto de vocês Não só tem moto pra vender aqui Na quinta nem na segunda não Tem na quarta Tem na sexta também, é isso? A gente tá aqui de segunda-sábado, certo? Segunda-sábado, né? Segunda-sábado, de sete Às dezessete horas Aqui também tem uma popzinha, né? Pop 110, 822 Essa é zero quilômetro Zero quilômetro, né? 12.22 11.800, né? 11.800 É isso aí Pitar 150, 2013 2013 Pessoal, agora pensa numa moto boa aqui, viu? Moto bacana aqui, boa de comércio, né? Essa moto Valor dela é 9.800 9.800, né? 9.800 reais 56.000 com a AM rodada Vocês têm a moto 2009 e 2010 também não, né? No momento eu tô sem, mas a gente consegue aqui no mundo Consegue, né? Os amigos aqui também Tem um colega que tá querendo comprar uma desse ano, né? Então eles vão olhar e ver lá o preço delas Olha, essa aqui eu fui falar do ano Fui falar do já o valor, não foi? Foi E lembrando que você trabalha só com dinheiro, cartão também? Trabalho com a Vista, cartão, até 12 vezes E o financiamento é até 48 vezes Pronto Vamos reforçar, deixando o contato? Contato é 9925 0486 Pronto, é isso aí pessoal Qualquer coisa vocês liguem aí pro amigo aí, viu? Vocês viram aí as motos aí, uma moto bacana aí, ó Moto nova, conservada, né? E zero quilômetro também, ó Certo? É isso aí Valeu, meu amigo Valeu, meu amigo E aí pessoal, chegando aqui, ó Na loja do nosso amigo aqui, ó Tamanquinho Motos O lugar de se comprar só uma moto boa, viu? Moto boa e garantida aqui, ó Aí, ó Só coisa, mercadoria extra aqui, viu? Bom dia, meu patrão, tudo bom? Tudo bom Como é que tá as coisas? Tá a primeira, graças a Deus Graças a Deus, né? Temos hoje bastante novidado aqui, né? É Temos essa aqui 2725 2022 222, duas cabeças Com 4.500 quilômetros rodado 17.000 17.000, né? Isso Mercadoria de primeira quadrada, pessoal, viu? Sem contar, olha A quadrada da moto aí, ó Né? É Azul É azul com branco aqui, né? É azul com branco Vem pra aí, pessoal Muito bonita aí, ó Vocês querem que Uma moto dessa aqui, ó Vem aqui pra loja do nosso amigo Tamanquinhos Que ele tem, viu? A gente vai escolher aqui, ó O que a gente quiser Temos aqui também A Twist 2021 A cabeça só Com 7.400 quilômetros rodado Valor 21.000 21.000, né? Vocês que gostam da Twist, ó Aqui, ó Tamanquinho tem, viu? Temos a Broch também Broch 2023 Duas cabeças Com 30 quilômetros rodado Já ir pra cá Já ir pra cá, né? 22.500 22.500 22.500 reais, pessoal, viu? Temos aqui, ó Temos aqui, ó Titã 2022 Com 2.800 quilômetros rodado Valor 18.000 18.000, né? É isso aí Temos a Fã aqui 160 Fã 160 2023 Duas cabeças Zero quilômetros Na cor prata Vermelha e preta 18.500 18.500 Vai em pra cá Vai em pra cá Pessoal, como eu falei, ó Três cor, viu? Prato, vermelho e preto Tem opções pra vocês, né? Qualquer coisa aqui Vocês vão ligar pro nosso amigo Tamanquinho E vão fazer o negócio pra vocês Aqui o senhor trabalha no dinheiro O cartão? A vista o cartão Até em 12 Com a crescente de 1.5 Ao mês Só reforçar aí Deixando ao mês, né? É Reforçar aí Deixando ao contato do senhor aí 9999 888 844 Pronto É só se interessar aí Por agora nessas motos aí, né? Liga aí pro nosso amigo aqui Que ele é bom do negócio também, viu? Que atendimento aqui, ó 100% Não, amigo? Obrigado Tudo bom pro senhor, viu? Você também Valeu É isso aí, pessoal Né? Que vocês estão vendo aí, ó Né? Os amigos aí falando que É Todos os dias, né? Tem moto pra vender aqui, né? Tá aberto Certo? Aí vocês dão uma passadinha aqui Pra adquirir a moto de vocês Beleza? Isso é mais um vídeo aqui Da feira da moto, né? Que era a Piraca Lembrando que O feiro mesmo é dia de segunda E de quinta-feira, beleza? Que Tá os pessoal da região aqui, né? E de outros estados também Que vem pra aqui Comprar e vender Beleza? Isso é mais um vídeo aqui Da feira da moto Fica tudo com Deus E até a próxima Se Deus quiser Valeu, pessoal Tchau Tchau Tchau